Música Boas pessoal do que falo se o Pex Para mais um vídeo de nostálgico E sim bugs visuais Nós estávamos no nosso caminho de Herbologia Eu fiz o caminho para Herbologia E as teatras para cena Obrigado por nos ajudar Harry Aqui é uma carta de wizard Espero que não tenha esta ainda Vamos George Temos trabalho para fazer E aqueles óculos Eu sou o Ralph outra vez Sempre Um espetáculo também Bem, estamos no caminho de Herbologia Estamos no caminho de Herbologia Olá professora Sprout Olá professora Sprout Olá professora Sprout Olá professora Sprout O incêndio O que é útil contra todas as maneiras de plantas perversas Herbologia onde aprender é destruir as plantas E não ajudá-las O incêndio é simples Hold down the mouse button And follow the pattern Then release the button Siga o padrão Não sei se você está a speed Lightspeed Não sei se você está a speed Ah, eu sou pronto a Lightspeed Ah, obrigado 5 pontos para Gryffindor Obrigado, obrigado Vamos continuar com a leitura Mr.Potter Sou eu que tenho pontos Não é ninguém Muito calma nessa hora Ai não vai acabar o tempo Incêndio Obrigado, obrigado A primeira raiva incêndio Mr.Potter Para retirar os cenas Ah, mas agora já aumentou o tempo Tentei-me de ir um pouco mais rápido esta vez Querer? Oh, pô I'm traveling at the speed of light Speed of light Nananana 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 Oh 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 Eu acho que era um 100 Primeira raiva incêndio Mr.Potter Não sei sim, para repetir as palavras, esta vai 15 pontos para Gryffindor E agora vou fazer 95%, se eu fiz 99%, eu também vou conseguir 95%. Não é? Agora estou decidindo a mais rápido e eu não consigo, quer dizer. Vai, 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 vai. Ah, obrigado. Uh! E aí? Conseguimos? Outra vez! Ela nem... Não mexe a boca a falar? Ah, esqueci. É magia. Ah, estão todos a estudar. Agora é hora para o desafio de incêndio. Tras as portas, Sr. Potter. Eu vou te assistir desde o balcão. Estas são piscas. Você pode cair incêndio neles, mas volte para evitar os seus inimigos. Ok, vamos afastarmos estas coisas. Oi! Aqui também faz parte do exercício, isso que é pressão. Se é pressora, estou com dúvidas. Ah, estou para parte do exercício. Ah, não, não, não. Ah, um feijão. Obrigado, pressora. A pressora é maior. Isto fez uns tragos? Ah, não, são mágios. O que é isso? A pressora é uma espécie de entalagem venenosa. Ah, é uma coisa monosa. Ah, professora, eu contava no caminho para a aula. Eu encontrei tipo um milhão destas coisas e... Eu podia morrer para elas e a professora tem tipo no... No quintal. Eu sei que... Acho que... O que é isso? Acontece o desafio para completar a sua aula. Acontece o desafio para completar a sua aula. Acontece você. 100 coisas daquelas e agora é que dizem que são venenosos de ter morrido para elas está bem professora, este é um espetáculo sabe? e depois não levávamos falta se machiássemos até ano não é? pás ai ai bem agora vai ser tipo uma saca de saca sepamar o botão no Harry Potter 2 e no 3 é muito mais divertido fazer os desafios das feitiços no 2 vocês tem tempo vocês tem de acabar um certo período de tempo se não perdem e apanham as estrelas para ganharem tempo e são muito maiores os desafios já tem muitas coisas à parte da história normal e no 3º também é meio assim então tem muito mais desafio é tipo podemos morrer muito mais facilmente nesses jogos no 1º é tipo nós nunca morremos eu não sei sejam mesmo burros ai claro e esta e esta que cheats meu estes são os meus cheats agora vamos para um sítio mais secreto porque esta árvore aqui por trás de nós vai desaparecer para fazer magic adeus adeus o 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 156 feijões no bolso este Harry Potter pode ser ladrão um dia bem vandalismo o 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 I've got something I need to talk to you about be best to discuss it back at my hut meantime you gonna be late for your broomstick training off you go o 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